Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Aline Cruz. Sejam bem-vindos aqui no canal. E hoje, nessa aulinha, eu vou estar trazendo, então, pra vocês a nossa terceira e última parte da aula da Chiquinha, tá? Na primeira parte, né, na primeira aulinha, eu ensinei o cabelo dela, certo? Na segunda aula, eu ensinei toda essa parte aqui do corpo e as pernas. E agora, na terceira aula, a gente vai aprender o vestido, os braços e esses detalhezinhos amarelos, que é o bolso, né, do vestido dela e a agolinha aqui do vestido também, certo, pessoal? Então, pra você que ainda não viu a parte 1 e a parte 2, eu vou estar deixando aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link pra vocês estarem acessando essas duas aulas. Tá bom? Não esqueçam de estar deixando o like, se inscrevendo no canal e também ajudando no compartilhamento, porque isso é muito importante, ajuda muito, muito mesmo. Tá certo, pessoal? Então, aqui, pra nós fazer o vestido, vocês vão precisar de bolinhas verdes, tá? Pros braços, bolinhas vermelhas e pros detalhezinhos, essas são bolinhas. Eu usei miçanguinhas, tá? Essa aqui é a miçanga jablonex, né, que é a preciosa, que ela é bem pequenininha, a miçanguinha. Eu usei ela, então, vocês também têm que usar miçanga, porque na 4 milímetros vai ficar muito grande, tá bom? Certo, pessoal? Então, vamos pra nossa aulinha. Pra nós estar iniciando o vestido, nós vamos trabalhar, ó, vocês vão ver que aqui, nós temos 2 módulos de 6, tá, pessoal? 2 módulos de 6, aqui, ó, esse e esse, tá? Nós vamos iniciar o vestido, passando o fio nessa bolinha verde aqui, tá? E nessa outra bolinha verde aqui, nas duas bolinhas verdes, tá? Nessa e nessa, tá, pessoal? Então, vamos passar o fio nas duas. Ó, passei, tá? Um pedaço de fio pode ser, não muito exagerado, mas um fio grande que dê pra fazer todo o vestido, tá? O fio da minha mão esquerda, nós vamos estar colocando 5 bolinhas verdes. E vamos transpassar a última, que vai fechar, pessoal, o módulo aqui de 7. Módulo de 7, tá? O fio da minha mão direita, a gente vai andar uma bolinha verde, certo? Ó, uma verde, 3 e... uma verde, uma verde, e 3 bolinhas vermelhas. Ó, uma... Duas... Duas... Três... Opa! Uma, duas... É, três vermelhas. Certo? Deixa eu andar aqui. Ó, andei uma verde e três bolinhas vermelhas. Ou é só... Não, pessoal, é só duas. Tô viajando, ó. É uma bolinha verde e duas vermelhas. Agora que eu lembrei que não são três vermelhas. São só duas vermelhas, tá? No fio da minha mão esquerda, a gente vai estar colocando quatro bolinhas verdes no fio da esquerda e vamos transpassar a última. Aqui vai ficar o módulo aqui, ó, de oito, tá? Ó, três, seis, oito, certo? Fio da minha mão esquerda... Esquerda não, da direita que eu ando. Fio da direita, a gente vai andar duas vermelhas. Certo? Fio da minha mão esquerda, nós vamos colocar quatro bolinhas verdes. E vamos transpassar a última, tá? Aqui vai ficar o módulo, ó. Aqui vai ficar o módulo de sete novamente, tá? Fio da mão direita, a gente vai andar duas vermelhas. Seguintes. Ó, é bem difícil de andar aqui, ó. Uma. Duas. Tá? Fio da esquerda, a gente vai novamente colocar no fio quatro bolinhas verdes. E transpassar a última. Tá? Vai ficar assim, o módulo de sete, tá, pessoal? Pra nós encerrar essa primeira carreira agora... Fio da minha mão direita vai andar. Duas bolinhas vermelhas. Duas vermelhas. Tá? E duas bolinhas verdes. Ó, que é uma bolinha verde. Uma bolinha verde do corpo. Tá? Uma bolinha verde do corpinho. E a outra bolinha verde é a primeira bolinha que a gente iniciou o trabalho aqui do módulo de sete, tá? Essa é a primeira bolinha aqui. Então, a gente vai andar todas. Fio da esquerda. Nós vamos colocar três. E vamos transpassar a última, certo? Que vai fechar o módulozinho de oito. Tá, pessoal? Ó. O módulo de oito assim, certo? Agora, nós vamos pra segunda carreira do nosso vestido. Fio da direita vai andar uma bolinha verde seguinte. Tá? Fio da minha mão esquerda. A gente vai tá colocando quatro. É só bolinhas verdes, tá, pessoal? E vamos transpassar a última. Aqui vai ficar o módulo de seis. Fio da minha mão direita, a gente vai andar uma bolinha verde, tá? Esquerda, nós vamos colocar três, verde, e transpassar a última. Ó, módulo de cinco. Tá? Essa segunda carreira é módulo de seis e de cinco, certo? Fio da minha mão direita, a gente vai andar duas verdes. Tá, pessoal? Fio da minha mão esquerda, nós vamos colocar três. E vamos transpassar a última. Tá? Módulo de cinco, tá? Módulo de seis. Agora, direita, a gente vai andar uma verde. Uma verde. Esquerda, nós vamos colocar três verdes. E transpassar a última. Módulo de cinco, tá? Agora, pessoal, vocês vão repetir esses passos, tá? Mas, ó, querem contar aqui comigo, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco vezes, tá? Como aqui a gente teve o módulo de cinco, agora a gente vai ter um de seis, né? Um de cinco, um de seis, certo? Então, vocês vão andar uma, né? Andar uma, coloca três, anda duas, coloca três também, certo? Então, aqui, vocês têm o módulo de cinco e vão fazer um de seis. Vão andar duas verdes. Esquerda, vão colocar três e transpassar a última, tá bom? Eu também vou fazer esse processo de repetir e já volto pra mostrar pra vocês como que fica, tá bom? Então, pessoal, ó. Bom, depois que vocês repetiram, né, cinco vezes, vai ficar assim, certo? Agora, a gente vai tá fechando, então, aqui a última carreira, o último módulo da segunda carreira, certo? O fio da direita vai andar duas bolinhas verdes, que é uma bolinha verde aqui do primeiro módulo, né? Da primeira carreira, e uma bolinha verde aqui, que é a primeira bolinha que a gente colocou aqui pra segunda carreira, certo? O fio da esquerda, nós vamos colocar duas e vamos transpassar a última. Ai! Olha aqui, ó, pessoal. Olha. Só de fazer chaveiro no frio. Tá me doendo isso aqui, eu vou ter que botar um band-aid depois, senão, conforme eu vou puxar, eu vou ficar sem o dedo daqui a pouco. Viu como eu tenho que cuidar? Vou cuidar pra não puxar. Tá, pessoal? Então, encerramos aqui com o módulo de cinco, certo? Agora, nós vamos pra nossa terceira carreira. Então, o fio da direita vai andar uma verde. Esquerda, nós vamos colocar quatro verdes. E vamos transpassar a última, que vai ficar o módulo de seis, tá? Fio da mão direita, a gente vai andar duas verdes. Esquerda, nós vamos colocar três verdes. Transpassar a última. Módulo de seis. Fio da direita, vamos andar duas novamente. Essa carreira é só módulos de seis, tá? Esquerda, vamos colocar três. Transpassar a última. Ó, módulo de seis. Tá, pessoal? Então, agora, vocês vão estar fazendo o processo de repetir também. Bem tranquilo, nossa carreira é só módulos de seis, tá? E vocês vão estar repetindo, ó, mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, tá? Direita, anda duas. Esquerda, coloca três. E transpassa a última. Mais seis vezes, tá? Eu também vou repetir e volto pra nós fazer a nossa última carreira do vestido, tá bom? Então, pessoal, ó, depois que vocês repetiram mais seis vezes, ele ficou assim, tá? Ó, agora, pra nós encerrar essa terceira carreira, o fio da minha mão direita, a gente vai estar andando três bolinhas verdes, tá? Duas, três. Fio da esquerda, a gente vai colocar duas e transpassar a última. Fechamos aqui com o módulo de seis, tá? Agora, vamos pra quarta carreira, tá? Fio da direita, nós vamos andar uma bolinha verde aqui, seguinte. Esquerda, vamos colocar três verdes. Três, não. Quatro verde. E transpassar a última. Módulo de seis. Essa última carreira também é só módulos de seis, tá, pessoal? Então, é bem tranquilo. Fio da minha mão direita, vocês vão andar duas verdes. Esquerda, vão colocar três. Transpassar a última. Módulo de seis. Fio da direita, a gente vai andar duas verdes. E a esquerda, vamos colocar três. Transpassar a última, certo? Agora, pessoal, vou pedir pra vocês estarem repetindo esses passos novamente, tá? Por mais. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis vezes novamente, tá? Direita, a gente anda duas. Esquerda, coloca três. E transpassa a última. Mais seis vezes. Eu também vou repetir e volto pra nós terminar esse vestido, tá bom? Então, pessoal, ó. Depois que vocês repetiram seis vezes, o nosso vestidinho ficou assim, tá? Agora, pra nós encerrarmos ele, o fio da direita vai andar por três bolinhas verdes. Tá? Ó, três verdes. Fio da esquerda, nós vamos colocar duas. E vamos amarrar, tá? Amarra, esconde o nó e corta os excessos. Tá? Dei dois nozinhos. Vou esconder o nó. Ui! Ai, gente, tem que cuidar esse meu dedo aqui, que doeu. Ih, cadê? Ah, tô aqui. Meu cortador, tinha perdido ele. Tá. Ah, o que que eu tava fazendo? Ah, é, eu tava cortando os excessos. Tá, vou cortar os excessos aqui. Ih, olha só. Nosso vestidinho dela tá pronto, tá? Ele é assim mesmo. Agora, vamos fazer os braços. Então, vocês vão pegar mais um pedacinho de nylon. Não precisa ser muito exagerado, um pedaço pequeno, médio. Tá? Vamos trabalhar. Ó, vocês vão ver que aqui atrás nós temos esses dois módulos de seis vermelha. Aqui, ó, esse módulo de seis e esse de seis. E aqui do lado, nós temos um de cinco, que é só de bolinhas vermelhas, ó. Nós vamos iniciar o braço nessa aqui, nessa bolinha vermelha. Depois, a gente vai passar pra aquela ali e depois pra essa aqui. É o mesmo braço que a gente fez na Dona Florinda, que foi a última aula que eu ensinei pra vocês, né? Que foi o último personagem antes da Chiquinha. Certo? Então, vamos passar o fio ali. Lá do outro lado é a mesma coisa. Deixa eu passar o fio aqui. Passei. Fio da esquerda, a gente vai tá colocando três bolinhas vermelhas. Ó, uma, duas, três. Transpassar a última. Módulo de quatro. Fio da direita, a gente vai andar uma vermelha, tá? Esquerda, a gente vai colocar uma vermelha. E vamos transpassar essa bolinha vermelha, que vai ficar o módulo de três, tá? Fio da direita, a gente vai tá andando uma bolinha vermelha, que eu mostrei pra vocês. E nesse mesmo fio que a gente andou, a gente coloca duas. Fio da direita vermelhas e transpassa a última, que vai ficar o módulo de quatro assim, tá? Fio da direita, pessoal, a gente vai andar essa bolinha, oi, essa bolinha vermelha aqui, tá? Anda vermelha ali. Fio da esquerda, a gente vai colocar uma vermelha e vamos transpassar essa vermelha, que vai ficar assim, ó. O módulo de três, tá, pessoal? Fio da esquerda, a gente vai colocar três vermelhas e vamos transpassar a última. Ó, módulo de quatro. Fio da direita, a gente vai andar uma bolinha vermelha aqui, que é a primeira bolinha que a gente iniciou o trabalho. Ó, essa aqui, tá? Fio da esquerda, vamos colocar duas vermelhas e transpassar a última. Ó, módulo de quatro. Agora, pessoal, o fio da direita é esse que fica aqui embaixo, ó. Nós vamos andar essa bolinha, essas duas bolinhas aqui. Essa é do módulo de quatro e essa outra ali, que também é do módulo de quatro, tá? Anda as duas. Ó, o fio da esquerda, a gente coloca uma e transpassa. Puxa bem e vai ficar assim, ó, tá? Aqui ficou o módulo de três. É aqui que a gente vai continuar fazendo o braço. Então, o fio da esquerda, vamos colocar três vermelhas, transpassar a última. Módulo de quatro. Fio da direita, anda uma vermelha. Opa! Anda uma vermelha aqui. Fio da esquerda, coloca duas vermelhas, transpassa a última. Ó, módulo de quatro. Fio da direita, anda duas vermelhas pra nós encerrarmos essa carreira. Esquerda, a gente coloca uma vermelha, transpassa essa vermelha. Ó, ficando assim, tá? Fio da esquerda, a gente coloca três vermelhas. E a gente coloca duas vermelhas, transpassa a última. Módulo de quatro. Fio da direita, a gente anda uma vermelha. Esquerda, a esquerda, coloca duas vermelhas. E transpassa a última. Módulo de quatro. O fio da direita, agora, pessoal, a gente vai andar duas vermelhas. Tá? Esquerda, vamos colocar uma vermelha. E vamos transpassar. Ó, assim, tá? Então, o total, fora aqui esse ombrinho, são três carreiras de vermelho, certo? O fio da minha mão... Deixa eu pegar a bolinha cor de pele aqui, pessoal. Eu tô numa bagunça aqui, que é só Jesus na calça. Quero que vocês vejam, nem eu me acho. Fio da esquerda, a gente vai colocar três cor de pele. Transpassar a última. Vai ficar o módulo de quatro. Fio da direita, a gente vai andar uma vermelha. Esquerda, vamos colocar duas cor de pele. E vamos transpassar as duas, viu, pessoal? Mesmo braço da dona Florinda, tá? A gente já fez esse processo. Ó. As duas, certo? O fio da direita, aqui, agora, vai andar uma bolinha vermelha. Duas cor de pele. Tá? Os fios vão se encontrar aqui, e nós vamos amarrar. Tá? Amarra. Esconde o nozinho. Esconde o nó. E corta os excessos. Vai ficar assim. Ó. Vai ficar assim, tá? Agora, eu vou ajudar vocês a iniciar o outro braço. E aí, a gente vai partir dos detalhes. Enfim, essa aula estará concluída. Só vai faltar o Chaves e o Kiko. Que eu acho que são os mais importantes. São os que eu mais gosto, pelo menos. Tá? Então, aqui. Aqui atrás, temos dois módulos de seis. Tá? E aqui, temos o módulo de cinco. Ó. Módulo de cinco, que é tudo ver... É tudo vermelho. Aqui tem o módulo de cinco, mas são duas verdes e três vermelhas. Nós vamos trabalhar no que é todo vermelho. Tá? Iniciando, passando naquela bolinha ali. Depois, nessa aqui. E depois, nessa aqui. Certo? Então, vamos passar o fio. Vamos passar o fio aqui. Opa! Não consegui passar o fio ainda. Que misericórdia. Ó. Pera aí, que agora acho que vai dar. Passei o fio. Tá, pessoal? E no fio da esquerda, vocês vão colocar três vermelhas. Transpassar a última. Que vai ficar o módulo de quatro. Tá? O fio da direita, anda uma vermelha seguinte. O fio da esquerda, a gente vai colocar uma vermelha. E vamos transpassar essa vermelha. Vai ficar o módulo de três. O fio da direita vai andar uma vermelha. Agora. Vai andar uma vermelha. Tá, pessoal? Fio da esquerda. Não, esquerda não. Nesse mesmo fio que a gente andou, nós vamos colocar duas. E vamos transpassar a última. Vai ficar o módulo de quatro. O fio da direita, a gente vai andar essa bolinha vermelha aqui. Ó, pessoal. Essa vermelha aqui. Esquerda, vamos colocar uma vermelha. E vamos transpassar. Ó. Bota ela com a cabeça pra baixo, assim, que é mais fácil. Ó. Módulo de três. Fio da esquerda. A gente vai colocar três vermelhas. E transpassar a última. Ó. Módulo de quatro. Fio da direita, a gente vai andar uma bolinha vermelha. Que é a primeira bolinha que a gente iniciou. Iniciou. Esquerda, vamos colocar duas vermelhas. Transpassar a última. Ó. Módulo de quatro. Agora, o fio da direita, que é esse fio aqui de baixo, pessoal. Vai andar essa bolinha vermelha aqui do módulo de quatro. E essa outra aqui. Ó. Essa. E essa. Certo? Fio da esquerda. A gente vai colocar uma vermelha. E vamos transpassar. Ó. Puxa bem, pessoal. Então, aqui nós já temos a segunda carreira do braço. Agora, vocês vão fazer sozinhos, tá? Mais duas carreiras de vermelho. E essa mãozinha aqui de cor de pele. Tá? Do mesmo modo que a gente fez desse lado. Eu também vou fazer aqui. E eu venho só pra nós encerrar ali os detalhes em amarelinho que a gente tem que fazer. Tá bom? Então, pessoal. Ó. Já tá prontinha. Já fiz o bracinho, tá? Agora, vocês vão me falar assim. Alina, não tem a miçanga. Não tem a miçanguinha? Deixa assim. Já tá bem bonitinha assim. Tá? Já dá pros clientes estarem aí distinguindo o que é uma chiquinha. Tá bom? Então, não precisa botar o detalhe. Deixa assim. Mas, eu vou ensinar o detalhe de qualquer forma. Tá? Eu achei que ela ficou muito linda com esse cabelo grandinho, pessoal. Achei que ela ficou perfeita. E eu já vou ter duas, né? O pessoal vai amar quando eu expor essas chiquinhas. Certo? Então, vocês vão cortar um pedacinho de nylon. Vamos iniciar por esse aqui. Tá? Que é o bolso. Eu vou usar o nylon 040. Porque, realmente, já comentei com vocês. Eu não me lembro que aula que foi. Que eu não tenho 035 nem 025. Só tenho 040, tá, pessoal? Então, eu vou ter que fazer com 040. Eu não tenho muita escolha. Vou colocar no fio de nylon, 4 miçanguinhas amarelas. E vou transpassar a última. Vai ficar o módulo D4. O fio da esquerda, eu vou colocar 3 miçangas amarelas. E vou transpassar a última. Que vai ficar o módulo D4 também. Assim. Fio da esquerda, eu vou colocar 3 miçangas amarelas no fio. E vou transpassar a última. Vai ficar o módulo D4 de novo. Assim. Ó, tá, pessoal? Fio da direita, eu vou andar uma bolinha amarela seguinte aqui. Ó. Andar uma amarela seguinte aqui. Fio da esquerda, vou colocar 2 miçanguinhas amarelas. E vou transpassar a última. Tá? Que vai ficar assim. Ó. Pessoal, pessoal. Vou puxar ela aqui pra eu poder copiar. É, vai ficar assim. Ó. O fio da minha mão direita aqui, nós vamos colocar uma bolinha amarela. Uma bolinha não, uma miçanga. Tá? E vamos passar esse fio, pessoal. Ó. Bem aqui centralizado. Logo abaixo desse módulo D7. Nós temos esse módulo D5. Ó. Nós vamos passar esse fio por essa aqui, que é do módulozinho D6. E por essa aqui, que é do módulo D5. Tá? Então, a gente colocou uma bolinha. Vamos passar pelas duas, esse fio, tá? E vamos passar o fio novamente por essa que o nosso fio tá transpassado. Tá? O nosso fio já tá transpassado aqui. Eu vou ter dificuldade, eu já tive antes. Ó, passei por essa. Passo também o fio por aquela que a gente colocou. Certo? E também passamos o fio por essa aqui, ó. Pessoal, deixa eu passar aqui, mostrar aqui pra vocês. Por essa aqui do módulo D4, ó. Eu tô com a chavezinha bem em cima dela. Tá? Passo por essa aqui também. Opa. Ó. E passa. Isso. Ó. Vai ficar assim. Tá? Vai ficar preso aqui no vestido e já, tá? Esse fio da direita, eu vou descer uma amarela aqui. Tá? Ó. Desci uma amarela ali. Vê se eu tô tentando pra vocês. Ó. Desci essa amarelinha aqui. Vou colocar uma miçanga amarela. E vou descer mais uma. Mais uma aqui. Certo? Que vai ficar assim, ó. Tá? Aqui do outro lado, com a direita, eu vou descer uma amarela. Eu só tô virada, mas é modo de dizer descer, tá? Andar uma amarela. Colocar uma miçanguinha amarela no fio. Tá, pessoal? E andar uma amarela. E andar uma amarela. Ó. Andar essa amarela. Assim. Tá? Esse fio ainda vai andar mais essa aqui. Vai colocar uma. Vai andar essa outra aqui. E aqui, pessoal, os fios vão se encontrar, tá? Porém, o fio da direita vai andar essa última amarela que a gente andou, ó. Já vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, tá? Aonde que o fio tem que... Ai! Aonde que o fiozinho tem que ficar transpassado. Pessoal, usem um fio menor se vocês tiverem. Se vocês têm como comprar aí na cidade de vocês. Aqui, pra mim, não tem onde comprar. Só o header pra me mandar, tá? E, às vezes, acaba. E... E eu não consigo comprar, né? Pra mandarem pra mim. Ó, eu vou passar aqui e já volto, tá? Então, pessoal, ó. Eu consegui passar, tá? Então, eu vou tá mostrando pra vocês aonde que o fio vai ficar transpassado. Ó. Vai ficar transpassado aqui nesse módulo de quatro. Nessa bolinha aqui, tá? E o fio da direita, pessoal, esse fio aqui, nós vamos estar passando ele. Tá? Vocês vão ver que aqui, nós temos essas duas aqui que dão bem no módulo de seis, tá? E temos essa outra aqui do ladinho. Ó, nós vamos passar o fio nessa aqui. E vamos amarrar. Aqui fica tipo um bolsinho, tá bom? Amarra. Esconde o nó. Tá? E corta os excessos. Já vou mostrar pra vocês como é que fica o resultado final. Tá? Vai ficar assim. Ó. Pessoal, assim. Tá? Agora, vocês vão pegar mais um pedacinho de nylon. Eu pego... Ai! Entortei a câmera. Eu pego o pedação, porque eu sou exagerada. Tem que parar com essas maninhas. Tá? Vamos colocar no fio cinco miçangas amarelas. Cinco miçangas amarelas. Cinco miçangas amarelas. E vamos transpassar a última. Vai ficar o módulo de cinco, tá? No fio da esquerda, a gente vai colocar uma amarela, tá? No fio da minha mão direita, nós vamos colocar três. E vamos transpassar a última. Vai ficar assim. Ó. Assim. Tá, pessoal? Novamente, o fio da esquerda, vamos colocar uma miçanga. No fio da direita, vamos colocar três. E vamos transpassar a última. Vai ficar assim. Ó. Módulo de cinco, tá? Vamos mais uma vez fazer isso. Fio da direita, da esquerda, coloca uma. Da direita, coloca três. Transpassa a última. Certo? Opa. Cadê? Aqui. Ó. Vai ficar assim. Meio curvadinho. É assim mesmo que ele tem que ficar. Tá, pessoal? Agora, no fio da esquerda, nós vamos colocar duas miçangas amarelas. Duas miçanguinhas amarelas. No fio da direita, vamos colocar três. E vamos transpassar a última. Tá? Aqui, vai fechar o módulo de seis. Ó. Módulo de seis. Tá? Fio da esquerda, vamos colocar uma amarela. Fio da direita, vamos colocar três. Transpassar a última. Módulo de cinco. Vamos fazer mais uma vez. Direita. Direita não. Esquerda, coloca uma. Direita, três. Transpassa a última. Ó. Assim. Vamos fazer mais uma vez. Esquerda, coloca uma. Direita, coloca três. Transpassa a última. Ó. Assim, tá? Pessoal, vamos fazer mais uma vez agora. Só mais uma vez. Tá? Fio da esquerda, uma. Fio da direita, três. E transpassa a última. Certo? Vai ficar assim. Ó. Pessoal. Assim, tá? Agora, a gente vai estar botando aqui no pescocinho, tá? Então, vocês vão colocar nessa posição assim. Ó. Aqui no pescoço. Tá? E o fio, pessoal. Ó. O fio da minha mão direita aqui. É esse aqui que tem menos quantidade. Tem uma bolinha amarela só. Ó. Esse fio aqui. Nós vamos andar por essa bolinha. Não, deixa eu ver. Não. A gente vai descer, pessoal. Por essa bolinha vermelha aqui do módulo de quatro. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Por essa vermelha aqui. Ou a gente vai ter que andar pra descer. Hum, deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, pessoal. A gente vai andar. Ó. Ao invés de descer, a gente vai passar por essa bolinha cor de pele aqui do módulo de quatro. Tá? Passa aqui. E também, pessoal, a gente vai passar na segunda, ó. Na bolinha nessa aqui. Nessa miçanguinha aqui, ó. Vocês vão contar. Aqui desse último módulo tem cinco, né? Vocês vão contar duas aqui pro lado de fora. Uma pro lado de dentro. E vão passar o fio bem nessa aqui, ó. Bem nessa aqui. Tá? Esse mesmo fio que a gente passou. Esse fio que a gente andou a cor de pele. Tá? Vamos passar aqui o fio. Essa parte aqui eu acho mais difícil de ensinar. Mas vamos conseguir. Ó. Vai ficar assim. Tá? O fio esse aqui, agora que a gente andou, a gente vai descer essa bolinha vermelha aqui. E vai passar essa verde. Tá? Ó. Vai descer a vermelha. E passar a vermelha. Certo? Ajeita aqui pra ela ficar retinha. Tá? Peraí que eu vou ajeitar aqui, pessoal. Eu desci a vermelha. Vou passar a verde. Tá? E o outro fio aqui, do outro lado, eu vou descer uma bolinha vermelha também, que é essa aqui. Ó. Vou descer essa aqui e vou amarrar e esconder os excessos. Tá? Pra nós tá encerrando essa olhinha. Ó. Desce. Pra ajeitar a marra. Dá uma puxadinha. Certo? Ó. E amarra. E esconder os excessos. Ó, pessoal. Como é que vai ficar? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Ó. Vai ficar assim. Tá? Ó. Agora, depois que vocês cortarem os excessos, ela vai ficar prontinha. Tá? Eu já vou cortar o meu depois. Vocês podem tá colocando ela pra chaveiro. Tá, pessoal? E aí, o valor é de 15 reais pra mais, se vocês quiserem vender. Porque ela é uma peça bem grande, né? Perto das bonecas que a gente tá acostumado a fazer. Tá bom? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Se cuidem. Até a próxima aulinha. Tchau, tchau.